e fala pessoal começando o último episódio da nossa série aqui de iniciantes né vamos falar tá falando hoje de qual arma comprar pro titã e das melhores habilidades para o seu piloto certo quem não foi inscrito já se inscreva no canal já deixa o like e ativa o sininho bom vai depender do seu titã né qual titã você tem no caso depois de já seguir o passo a passo que a gente ensinou no vídeo anterior você tem um kid o arthur ou se você já é mais é avançado você tem o minos charanga o muromés ou luxador qual arma você deve comprar então pessoal vou tá passando a minha opinião aqui pra vocês tá é vocês sabem que recentemente teve rebalanceamento de titã certo então a maioria das armas aqui ficou uma porcaria ficou mais barato pra upar mas muitas armas aqui foram nerfadas então você tem que saber escolher a arma certa por exemplo eu falaria pra você comprar uma ciclone mas porque é que eu vou falar pra você comprar uma ciclone se sendo que a ciclone aguenta chegar mais ou menos até ali a especialista depois da especialista ela vai performar muito mal ainda mais no titã que você tiver usando tá porque ela tem um tempo de travamento da mira você não só apertar o botão que vai atirar não precisa de um tempo pra poder travar no alvo certo e você conseguir descarregar a arma mas qualquer desfoque que você tiver do inimigo ela para de atirar e você tem que focar novamente por isso eu não recomendo certo muito melhor você pegar uma crete aqui uma crete do que uma ciclone certo é uma coisa que são de lógica assim a crete além de disparar na mesma hora que você apertar o botão né ela vai causar o efeito de dot então é bem melhor você comprar uma crete do que uma ciclone certo e na minha opinião é a melhor daqui vamos passar pra arma arma alfa agora certo aqui é basicamente quase a mesma coisa tá é loja aqui é cataclisma mesma coisa eu não recomendo mais porque antigamente era boa mas agora por causa desse tempo de travamento você vai ficar mais indefeso se você pegar outras armas tipo gron frente a frente um movimento rápido e você perde a mira e a gron não é só apertar o botão entende isso que eu quero falar pra vocês então a melhor opção daqui na minha opinião tá é a basilisk como ela não foi afetada no rebalanceamento além do preço né ela ficou mais barata pra comprar e pra upar tirando isso também ela tá de boa inteirona aí pra você usar são as duas armas que eu recomendo pra todos os titãs tá tem minos usa crete tem murometes basilisk e crete tem charanga basilisk e assim vai tá é um combo muito bom performa bem em ligas mais altas e você pode tá comprando ali é por 600 né como ficou mais barato 600 1200 é 1800 as três armas em dois meses você fecha o combo vamos passar agora para habilidades de piloto certo existe vamos colocar 5 tipos de robô certo vamos começar com seraph apoio ofensivo aéreo skyros corredor revenante revenante tanque é mars apoio ofensivo terrestre e também serve como corredor é demeter suporte certo vamos colocar assim uma uma categoria pra cada robô pra cada tipo de robô certo vamos lá quais habilidades colocar no seraph que no caso apoio ofensivo aéreo especialista armadura dono da rua mecânico isso não pode faltar tá se tiver alguma habilidade a mais que tanque como no seraph em piloto cauteloso pode colocar também tá alguma habilidade para deixar mais rápido além do dom da rua pode colocar também aqui no caso é espião destruidor sempre é bom colocar tá vai aumentar o dano da habilidade isso é muito bom vamos passar agora para o skyros que no caso é um corredor aumentar a velocidade explorador espião ajudar ele tancar mais é dono da rua não é especialista em armadura explorador e espião faz parte da velocidade no caso ele é um corredor certo e daí eu coloquei aqui especialista em escudo de energia porém aqui era para ter colocado eletricista maluco só que não caiu de jeito nenhum e daí eu acabei deixando assim mesmo e mecânico especialista é de módulos também não era para estar aqui era para estar um trapaceiro que é bem melhor tá mas foi o que eu consegui colocar vamos passar para o próximo um tanque vamos pôr um tanque aqui é piloto cauteloso especialista em armadura e valentão tudo que tanca dono da rua para deixar um pouquinho mais veloz trabalhador milagroso e mecânico para ajudar na recuperação de vida e trapaceiro para fazer aquela aquele módulo ativo carregar mais rápido certo vamos passar agora para o apoio de fogo terrestre é no caso um typhoon também funcionaria como tá é especialista em escudo de energia dono da rua especialista em armadura espião eletricista maluco que não pode faltar explorador e trapaceiro certo vamos lá opa vamos lá agora para o suporte as melhores habilidades do suporte porém eu não tenho um suporte aqui upado coisa que eu tenho que fazer também é tanto para trazer vídeo para deixar como modelo também né nas habilidade opa aqui a primeira habilidade que você deve pegar claro se você conseguir as de verdade isso aqui faz uma grande diferença parece que não mas faz uma grande diferença pegou as de verdade velocidade agora você vai pegar especialista em armadura depois de pegar especialista em armadura você vai pegar dono da rua e velocidade aqui dono da rua se tiver mais um para aumentar a durabilidade do robô pega também tá que no caso aqui tem especialista em armadura e valentão também isso aqui é bem legal de estar colocando tá é tá as de verdade após daí se tiver também mais uma habilidade para deixar ele mais rápido pode colocar porque aqui é explorador acho interessante ter no um suporte daí você pode ver se vale a pena ou não colocar mecânico é eu como ele já cura mas enquanto tiver habilidade não tiver usando habilidade ele cura se você tiver usando um persephone é ou senão um módulo repair amplify ele daí não precisa de mecânico tá vamos lá agora ele não tem é sobrevivente e hábil sobrevivente esperto tá então você eu te indico colocar também trapaceiro tá você pode colocar aí habilidade de trapaceiro que vai estar ajudando bastante mas a principal as de verdade como você é um suporte você precisa curar mais cadê as de verdade sumiu aqui por meio especialista em armadura valentão mecânico aqui as de verdade é o seu suporte precisa dessa habilidade aqui as de verdade e o resto é de acordo com sua escolha né aumentar a durabilidade com valentão especialista em armadura aumentar a velocidade com o dono da rua explorador e depois você vem moldando de acordo com a sua jogabilidade certo espero que tenha entendido aí pra vocês é esse foi o último episódio né do nosso da nossa pequena série aqui iniciantes espero que tenham gostado tá se vocês gostaram é deixa aqui nos comentários quem sabe eu trago falando sobre armas também sobre módulos então pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo ou a próxima live falo